Música Adeus ano velho, feliz ano novo Tudo se realize no ano que vai Feliz ano novo bengale a todos vocês Olha que roupa maravilhosa Hoje eles me arrumaram como uma tradicional Uma roupa tradicional Todo figurino tradicional Esse negocinho na testa aí Os acessórios Todas as pessoas, independente de religião De tudo, todas usam a roupa tradicional A roupa tradicional do ano novo Exatamente, que é exatamente essa Então, por favor, não se escandalize Feliz ano novo Agora a gente está aqui no ônibus Indo lá para um monte de desfile na cidade Para ver O chunil 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 Aí, esse cara é igual a Copacabana Tá vendo, ó Vem de água Mas aqui é a raiz Coloca na cabeça, né Céline Céline E Céline Música 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Então se você gostou, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, também ative o sininho para quando tivermos aí vídeos você receber aí de primeira mão, tá bom? Deus abençoe vocês e se tiver alguma dúvida, se gostou, também deixe seu comentário. Valeu, abraço, tchau, tchau! O que é, Agnes?